Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, o Fluminense precisa trazer reforços, né? E nomes de peso. Essa é a única situação que precisa ser falada. Não dá para o Fluminense pegar um amontoado de jogadores e colocar lá. Claro que o torcedor, quando vai avaliar um jogador, ele torce sempre para dar certo, né? Ele sempre vai falar, olha, tomara que dê certo. Mas quando você vai analisar um jogador, tem que ser frio. O Grêmio rescindiu o contrato do Diogo Barbosa. Ele não quis ficar com esse jogador. Ele não acredita mais que o Diogo Barbosa vai jogar no Grêmio, né? Não vai entregar mais. E aí você tem que olhar no mercado nomes diferentes. Nomes que virão, jogarão, vão brigar pela titularidade. Aliás, outra coisa. Fernando Diniz precisa ter pulso firme, né? Convicção. O que vem acontecendo entre Marcelo, jogadores, comissão técnica, é algo que precisa ser falado. O ambiente não está bom. E como você precisa de reforço de peso. Precisa do trabalho do Fred, dos Cauts, pessoas para capitalizar bons nomes e baratos dentro da realidade financeira do clube. Então, vamos acompanhar, vamos trazer tudo aqui. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha. Deixa aí nos comentários se acha que o Fluminense precisa de reforço de peso. Abraço.